E aí pessoal, como é que vocês estão? Estamos hoje aqui na cidade de Ponta Grossa em um dia de sol, coisa rara ultimamente viu? Só tem chovido, e hoje saiu sol, graças ao Pai Eterno E o dia está bonito demais, já fiz aqui algumas viagens e agora estou seguindo para descansar um pouco E vocês aí como é que estão? Pessoal, depois eu vou mostrar como é que está aqui o funcionamento do veículo Porque vocês que acompanham aí já sabem que eu tive que fazer aí, trocar a junta do cabeçote E aproveitei e fiz um pouquinho mais de coisa porque havia necessidade E agora estou com o motor aí, pode-se dizer novo São 214 mil quilômetros, mas está funcionando bem Já acabou com aquele problema, não estou tendo mais Não tem problema de aquecimento, então está tudo tranquilo O veículo está pronto para fazer viagem E faremos logo, com fé em Deus Vocês aí irão nos acompanhar Pegando um pouquinho de movimento aqui, de trânsito, apesar de não ser hora para isso Agora vai dar 4 horas, 15 para as 4 horas da tarde Então aqui geralmente não tem esse movimento Mas hoje por algum motivo eu acho que mais envolve esse ônibus aí É isso mesmo Mas estamos bem Então vamos lá né, abriu aqui o sinal E nós vamos prosseguindo Então o que aconteceu foi o seguinte A junta estava queimada E quem mexeu no carro anteriormente Que pelo jeito esse carro já teve problema de junta queimada E quem mexeu fez de qualquer jeito para vender Entendeu? Como acontece muito em nosso país infelizmente Aí eu correu comigo E aí eu tive que bancar aí a junta né A troca da junta Mas eu já aproveitei e já vi que tinha Alguns outros probleminhas também Já fiz a troca Porque o motor aberto já tem que aproveitar e trocar tudo né Colocamos selos também Os selos d'água Já fizemos a troca completa Eu só ainda não fiz E coloquei líquido de arrefecimento Porque eu ainda vou ver a questão do ar quente Que alguém desativou aqui nesse veículo Como eu tenho que ver o ar quente Então eu não quis Já colocar O que é correto né Porque vai ser mexido novamente Então eu não coloquei aí o O líquido de arrefecimento Mas será colocado Será trocado assim que eu consertar E providenciar As mangueiras E as outras coisas aqui Para arrumar O sistema de arrefecimento do carro Aí beleza Com isso feito Eu vou Eu vou colocar O líquido de arrefecimento E uma coisa também que eu preciso fazer É dar uma olhadinha No meu radiador Porque parece que ele está com um pequeno furo Então isso também é uma coisa que não pode deixar né Não pode ir Não posso deixar quieto Vou ter que mexer Vou trabalhar nisso aí Beleza pessoal Então esteja acompanhando aí Em nosso canal Se você ainda Ainda não é inscrito E gosta do conteúdo Se inscreva no canal Se você gosta do que está sendo exibido Deixe um joinha Escreva algo aí Nos comentários Que eu vou responder Posso até demorar um pouquinho Mas eu respondo Tá Não se preocupe com isso Um abraço a todos Pessoal Até mais Tchau Tchau